Oi gente, meu nome é Marina da Pecuária, se inscreva no canal e eu tô aqui com o meu boy, eu vou andar com ele, eu tô com a minha prima Ana, com o meu primo B, com o meu irmão Eduardo e as minhas primas vão passar férias aqui. Muito bem, o pessoal tá passando férias aqui no Rancho, hein? O Bernardo, a Ana, olha que cara de sério do Bernardo, fala um oi aí, B. Oi. Oi, Bernardo. Bernardo, fala pro pessoal aí, como que se pronuncia mortandela em inglês? Mortandela. Mortandela em italiano. Mortandela. Esse é o figurinho do Bernardo, pessoal. Pensa esse guri pra fazer uma bagunça, hein? Ele tá aí quietinho, mas ele não é desse jeito não, hein? Pensa no menino, olha a cara de safado dele. Ah, Bernardo. Mas é isso aí, pessoal. Um abraço. Isso. Vem, 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 vem. Não põe a mão aí. Vem, 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 vem. Vem, 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 não põe a mão aí. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Obrigada. Muito bem. Aê, Marina, segura aí. Vamos voltar lá. Vamos dar mais uma volta. Vem, vem, vem. Vem. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Oê? Dá um tchau pra câmera lá. Tchau. É isso aí Agora é a minha beira Então dá essa aqui Venha, Bernardo Lá por trás do boi Não passa perto dele, no pé dele Vem Segura aí Aí, pessoal, sou o Bernardo Vem, vem 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 Vem, vem, vem E o peão está pendendo do lado E olha que nem está no toro mecânico Viu? Pessoal É isso aí pessoal Se gostaram Compartilha Deixa seu like Esse é o Rancho Santa Fé E o Bernardo que sabe falar em duas línguas diferentes Finalizando aí Bernardo Fala aí Essa foi em inglês? Muito bem Italiano agora Finalizou?